Assim, coloque o gato imediatamente para fora da casa. Não, tire o pão do forno logo, rápido! Ah, você deve colocar a sobremesa no refrigerador, sim, imediatamente. Não, coloque o gato no congelador, coloque a sobremesa no forno para assar e mande o pão para fora da casa logo. Eu não aguento mais, Dr. Phil! Oi! Oi! Mas, meu caro jovem padauão, o que está acontecendo com você aqui? Não, Dr. Phil, são muitas coisas para organizar. Eu não consigo, está tudo uma bagunça, veja. Em primeiro lugar, desinfete suas mãos, por favor. Distanciamento social. Mas, me conte mais um pouquinho, quais são as dificuldades que você realmente está tendo aqui? Ah, Dr. Phil, eu não consigo fazer todas essas coisas. Elas estão todas misturadas na minha cabeça e eu não consigo dar conta delas. Ah, dental, sabe o que é que você precisa? O quê? Definir prioridades. Prioridades. Ah, o que seriam prioridades? Por acaso é uma mulher chamada Priscila, cujo sobrenome é Oridades? Pri-oridades. Não, dental, não tem nada a ver com isso. Prioridades é uma só palavra. Prioridades. E as prioridades nada mais são do que as coisas que são mais importantes do que outras. Ah, mas o senhor precisa me contar como é que eu faço isso, Dr. Phil, porque eu não faço a menor ideia. Você quer descobrir, dental? Muito. Vem comigo. Roda a vinheta. Fala, galerinha! Estamos aqui novamente, você com o Dr. Phil. E o seu assistente, Dental. E para o nosso segundo episódio da série As 5 Linguagens de Deus. Dental, você está notando que tem mais gente assistindo a gente? Ah, eu estou ouvindo bastantes pessoas, Dr. Phil, inclusive de vários estados, mas hoje eu queria destacar a galerinha do Rio Grande do Norte. Ah, e que é o Rio Grande do Norte? Você pode fazer assim, dá um chãozinho pra gente, que maravilha. Falamos do Ceará ontem, do Rio Grande do Norte hoje, quem será que a gente vai chamar amanhã, hein, Dental? Não sei, Dr. Phil, teremos que esperar. Mas é que eu estava curioso, Dental, você estava mexendo com essas coisas todas aqui de papéis e eu lhe falei de prioridades, Dental. Sim, Dr. Phil, e eu preciso que o senhor me explique o que são essas prioridades e como é que eu faço para colocar essas prioridades na minha vida. Dental, tudo é muito simples, você primeiro precisa ter uma lista das coisas que você tem pra fazer. Me diga um pouquinho o que mais da sua vida, vá, Dental. Eu preciso alimentar o gato, eu preciso ler a minha bíblia, eu preciso fazer as tarefas da escola, eu preciso ir para Marte, eu preciso ajudar a minha mãe na cozinha, eu preciso comer o lanche da minha irmã, eu preciso estudar para a prova. São essas as coisas. É, Dental, eu acho que eu posso realmente lhe ajudar. Vamos fazer o seguinte, de tudo isso que você me falou, me fale aquelas coisas que se você não fizer, você vai ser prejudicado. Sim, Dr. Phil, eu acho que se eu não ler a minha bíblia, eu serei prejudicado. Eu acho que se eu não alimentar o gato, o gato vai ser prejudicado. Eu acho que se eu não estudar para a minha prova, eu também serei prejudicado. Agora faça o seguinte, Dental, me diga aí, você consegue identificar as coisas que se você não fizer, não vai ter problema nenhum. Ah, talvez se eu não viajar para Marte, não seja tão ruim assim. Tá vendo, Dental, você já começou a identificar aquilo que é mais importante daquilo menos importante. Sim, Dr. Phil, sim, me parece agora que a coisa finalmente eu estou compreendendo. Mas veja, Dental, eu quero que você perceba que mesmo tendo tantas coisas importantes, você ainda tem uma que talvez seja a mais importante de todas. Viajar para Marte. Não, Dental, menos, na verdade mais, ela é até mais importante do que conhecer Marte ou qualquer outros planetas. E o que é essa coisa, Dr. Phil? A oração. A oração, Dr. Phil. Nossa, Dr. Phil, eu sei que é muito importante a oração, mas eu vi o senhor orando ontem e o senhor tem palavras tão bonitas e eu não sei se eu consigo, porque eu sou muito pequeno, Dr. Phil, para conseguir fazer uma oração bonita. Meu caro jovem padawan, você precisa entender que orar é muito fácil. É como se você estivesse falando com um amigo. Neste caso, o amigo Jesus. Ah, que bom, Dr. Phil, Jesus é o meu amigo de verdade. Mas eu não sei se eu começo a oração dizendo amém. Eu posso falar, querido Jesus, no final? Não, 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 dental, dental, você precisa. Vamos fazer o seguinte, eu vou lhe ensinar direitinho como falar com Jesus. Dr. Phil, dica. Você quer aprender? Muito, muito. Em primeiro lugar, vamos então convidar você para fazer uma nova experiência e nós fazemos uma listinha de como orar. Venha comigo. Agora chegou o momento de você arregaçar suas mangas e se juntar ao Dr. Phil no Momento Maker. No dia de hoje nós precisaremos construir uma tabelinha das prioridades E para isso você vai precisar de alguns materiais muito interessantes Você vai precisar de uma folha de emborachado, mais conhecida como folha de EVA Não precisa ser muito grande porque você vai precisar de um pedacinho delas Você também vai precisar de uma folha de papel em branco Você também vai precisar de uma cola bastão Assim como também vai precisar de uma tesoura Você com isso aqui, logicamente, também vai precisar de algumas canetinhas hidrocores Tipo assim, uma caneta vermelha para poder escrever o conteúdo Vamos começar? Afasta os materiais e você começa agora com a folha do emborachado EVA Marque como se fosse um retângulo e faça um corte Mais uma vez nós vamos dizer, não precisa o corte ficar bem exatozinho, tá certo? Porque isso aqui é apenas uma pequena moldura Pegue o que sobrou e coloque para fora E exatamente nesse pedaço aqui você vai pegar a folha de papel E vai fazer uma pequena medição para colocar esse papel no meio do seu EVA Vamos aqui cortar um quadradinho um pouco menor do que a gente cortou a folha de EVA Mais uma vez, você não precisa cortar bem retinho aqui na ponta Quanto mais diferente, mais bonito e artístico ficará Você coloque para o lado E aqui agora você vai precisar colar esta folha na folha do EVA E para isso você vai precisar da cola bastão Essa cola bastão, ela tem a função de fixar todo o seu papel em branco Na base do EVA Também se amassar não tem problema Porque na hora que você for colar no EVA Você vai ter a oportunidade de esticar o papel E veja como ele ficou Ficou coladinho e lisinho É aí onde entra a sua caneta Flix Flex Flux Flow E essas canetinhas você pode escrever justamente aqui o título Da sua listinha das prioridades da oração Aqui você poderia colocar inclusive para você lembrar a palavra oração Vamos agora escrever O-R-A-C-sedilha-A-O-T-U E agora você vai enumerar os 5 passos da oração Com 1, 2, 3, 4, 5 Com um tracinho do lado Que agora eu vou explicar melhor não apenas para você Mas para o dental Quais são os 5 passos da oração E aqui você pode pregar na geladeira da sua casa Na porta do seu quarto Na parede do seu quarto Em qualquer lugar coloca até no caderno também Agora fica com você Olha Dr. Phil Olha eu acabei a minha tabelinha da oração Dr. Phil olha como ela está bem organizada E com a minha moldura aqui Olha pessoal de casa Como estão a de vocês Quais são as cores que vocês usaram As cores preferidas Eu tenho certeza que está muito bonito E agora nós podemos escrever as nossas prioridades de oração Dr. Phil Exatamente dental E aí eu queria agora pedir Você vai ali juntinho no cantinho Enquanto a gente vai conversando aqui Sobre como você vai construir a sua oração Você que fica ligado aí Fala daqui a pouco você volta Que eu quero ouvir a sua oração Eu vou poder orar Dr. Phil Com certeza você vai seguir essa regrinha aí Daqui a pouco você volta E você fica comigo aqui E você sabia que Jesus nos ensinou a orar? Pois é E adivinha onde é que está isso? Onde a gente aprendeu Está na Bíblia Se a gente for lá no livro de Mateus Mateus capítulo 6 O próprio Jesus Ele disse assim pra mim e pra você Olha quando vocês orarem Que tal vocês orarem dessa maneira? Eu vou ler pra vocês tá bom? Diz assim ó Nosso Pai do céu Revela-nos quem tu és Dá um jeito nesse mundo Faz o que é melhor Tanto aí em cima quanto aqui embaixo Conserva-nos vivos Com três boas refeições Preserva-nos Perdoados por você Dos nossos pecados Ajudando também a gente a perdoar os outros Guarda-nos em nós mesmo Das coisas ruins desse mundo E é o Senhor que tá no comando Você pode fazer tudo o que você quiser Porque a tua beleza é fascinante Em nome de Jesus Amém Eu sei que você notou um pouquinho de diferença, né? Pois é É possível até que você tenha ouvido Numa outra versão De um outro jeitinho Que é mais ou menos assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores Não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino O poder e a glória Para sempre E a gente conclui falando Em nome de Jesus Amém Se você já ouviu essa oração em algum lugar Esse é talvez o melhor exemplo Daquilo que a gente pode falar com Jesus A gente pode falar com Deus Como se a gente estivesse conversando com um amigo Sabe? Pra gente desabafar Quando a gente tá triste Quando a gente tá feliz Quando a gente tá animado Quando a gente tá preocupado Eu não sei Alguma coisa tá te preocupando? Será que você já ficou doentinho? Ou tem alguém perto de você Que também tá doente? Eu não sei a coisa do dental Eu não sei o que é que ele tá pensando Mas se a gente seguir um pouquinho Essas regrinhas Que Papai do Céu colocou aqui na Bíblia pra gente A gente vai entender tudo Olha só Se você começar a oração Falando de Deus Adorando a Deus Isso é muito legal Em segundo lugar Que tal você agradecer a Deus? Quando você agradece a Deus Você também tá falando com ele Colocando aquilo que o seu coração Está apaixonado pelo que Jesus fez Daí você poderia simplesmente Começar a falar pra Deus Aquilo que tá incomodando O seu coração Tá entendendo? E depois que você fala pra Papai do Céu Aquilo que você tá mais incomodado Com a sua vida Que tal então você pedir Alguma coisa pra ele? Na Bíblia diz Que se a gente pedir pra Deus Deus ele tá disposto A nos ajudar E agora Chega também um momento Muito importante Que é lembrar Do nosso amiguinho Do nosso coleguinha Da pessoa que mora com a gente Do papai Da mamãe E uma vez que a gente lembra Do próximo Todas as coisas Mais importantes da nossa vida A gente tá colocando Nas mãos De Deus Deixa eu chamar Dental aqui Dental! Eu cheguei Doutor Fio Olha aí Dental Eu quero que você mostre aqui As regrinhas da oração Olha que coisa legal Primeiro a gente começa Falando assim Quem Deus é Adorando a Deus Depois a gente agradece Depois a gente fala Pra Papai do Céu Aquilo que tá no nosso coração Depois a gente pede Pra ele E finaliza falando Pedindo também Sobre outras pessoas Pelas coisas das outras pessoas Dental! Que tal você tentar Então uma oração E orar com aquela pessoa Que tá lá na casa Lá na sala de aula Também Dental! Sério Doutor Fio Então Eu vou orar E o senhor repete Ah! Gostei agora Dental! Vamos lá! Já vou fazer minha posição Da oração E você aí em casa Repete também Vamos juntos! Querido Papai do Céu Querido Papai do Céu Eu te amo Eu te amo Eu te agradeço Eu te agradeço Pelo seu amor por mim Pelo seu amor por mim Eu peço desculpas Eu peço desculpas Por ter brigado com a minha irmãzinha Por ter brigado com a minha irmãozinha Eu te peço Eu te peço Que cuides da minha mamãe Que cuides da minha mamãe Em nome e por amor de Jesus Em nome e por amor de Jesus Amém! Amém! Olha que oração legal! E que tal então hoje você treinar Antes de dormir talvez Você falar com a mamãe e com o papai E pedir pra eles fazerem uma oração bonita dessa Pra papai do céu Eu quero ver se você consegue Muito legal Doutor Phil Mas Doutor Phil Lembra daquela música Que o senhor costumava tocar aqui Sobre a oração? É uma atual música Podemos cantar Com certeza Se liga na letra Olha só O telefone do céu É a oração O telefone do céu É a oração Diz que uma vez Diz que duas ou mais E se não atender E se não atender Diz que outra vez Olha aí Você agora pode ficar gravando essa música E cantando mais uma vez Pra amanhã Temos mais um episódio Doutor Phil E tem tal Tchau pessoal Tchau